Como é que é meu Pipes? Agora vamos aqui dar uma voltinha na Segway Segway ES3, danho de puta Já tenho um bocado de careca, mas está muito bom O ES3, luz à frente, campainha Luz atrás travão, bicho com coisa de trava Isto também faz travão Bateria externa Por acaso não tem muita carga Isto já me fecha bem Tem dois traços e um bocadinho Vamos aí dar uma volta a ver O que é que isto vale Esta trotinete, comprei-a em segunda mão Relativamente barato Não vale a pena saber o preço Vinha sem a bateria externa E vinha aqui com um problemazinho Que isto acendia ao principio Mas depois apagava e já não dava nada Ela agora está a dar 35kmh Com a bateria externa Tem cavalete e tudo Vamos embora Visto que era em andamento Isto aqui Isto aqui, no fim tenho trocado aqui o visor Isto ficou a trabalhar que foi um espetáculo Agora não sei se vocês conseguem ver a velocidade Vai a 29kmh 31kmh 30kmh 32kmh Sinto a cortar aos 32kmh 33kmh Ela a descer dá 35kmh Mas... Está bem bom Vai ser para queimar 31kmh 32kmh Vai ser para queimar 31kmh 32kmh 3kmh É uma coisa toda 2kmh 4kmh 3kmh 4kmh Isto dá para ligar o telefone por Bluetooth à Segway Fazer updates, fazer coisas, ver o range da bateria Dá para fazer aí muita coisa Ela quando tem a carga máxima parece que anda mais Agora não está a passar dos 31, 32 Mas quando tem a carga máxima parece que anda um bocadinho mais No Alcatrón liso anda bem Quando apanha aqui um Alcatrón mais velho, mais robusto Já se nota uma trepidação Embora ela tenha suspensão à frente E aqui está a Segway 9 boot Espetacular Já estão a andar nisto Acender a luz Uma verdadeira máquina de asfalto Bem isto agora Andar aqui contra o sol não é grande coisa Tanto a subir como a descer Vamos sempre à mesma velocidade Impressionante Não sei se repararam Deste lado é o acelerador Minha campainha Deste lado é o trabal Vai que a luz acesa está bom Andar só com uma mão Não aconselho muito Porque isto é um bocado perigoso Duas mãos no voando Capacete na cabeça Não esquecer Isto aqui é uma subida A caisinha não é muito ingreme Mas ela está-se a queixar um bocadinho Mesmo assim Consegue ir aos 29 Bateria também Não é grande coisa Até vou aqui Isto não trava Até faz égua Vou aqui Emparelhá-la com o telefone Agora roubo tudo Ir à aplicação Não quero fazer update Tenho 49% de bateria remaining Faço 22 km E já fiz Não fiz nada Esta trotinete já tem 275 km feitos Isto foi um trajeto que eu gravei há pouco tempo Como podem ver Como ela está ligada com o Bluetooth Aparece ali Já não está a pescar o Bluetooth Está aceso Posso pôr aqui o Regenerative Power Recover Agora tenho em WIC E vou continuar em WIC E o Cruise Mode É para acelerar Então se tem que os segundos a acelerar Continua a acelerar Bem Vamos já então Continuar a viagem Isto até posso desligar Está desligado Já está ali o Bluetooth a pescar Passar nos buracos é um bocado seca Mas Outra passa bem os certos buracos Às vezes noto a travar um bocadinho Ou agora vai a travar Ou seja corta ali Não deixa mesmo Passar dos 31, 32 Não passa mesmo Nota-se o motor a cortar A travar Não sei se fazendo o update E se melhora ou piora É uma questão de experimentar Estou Estou em Full Power Vou virar ali à esquerda Não sei se este ladinho me deixar E aí Que há ali uma subida Que já é íngreme Pode ser que tenha um bocado de noção E aí Esta hora está aconado mais E aí Vai devagar Vem cá Já está a cortar os 31 31 Corta E aí Este alcatrão aqui está um bocado Buracos 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 Vamos fazer aqui esta subida Sem balanço Ou seja Está a esforçar Mas está a subir bem Uma subida ainda um bocado de agresto Mas conseguiu subir bem Cheirinho de travão Vamos lá Vamos lá Vamos lá É que este ladinho É de vibrar o vidro Ouço Ouço passa a gente Oh oh Isto quer andamento Travar aqui Vamos ver Bem, o que é que eu posso dizer da Segway, é um espetáculo, só se vocês tiverem a oportunidade de adquirir uma Segway, porque isto é um espetáculo para andar aí no meio da cidade, dar umas voltinhas pequenas, é uma loucura, estou super contente e espero que ela dure alguma coisa, porque isto está espetáculo, até à próxima.